Gente, desculpa estar interrompendo o vídeo aqui bem no comecinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês o novo projeto que a gente tá fazendo e que se vocês puderem se inscrever lá, curtir, compartilhar ia ajudar muito, muito mesmo. Então eu vou deixar alguns trailers pra vocês de algumas histórias desse nosso projeto e o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada e depois bora pro vídeo! Não, 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 não. Não, 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 não. Bancho vem aqui, por favor. Eu preciso de um serviço seus. Você sabe que a minha filha vai se casar daqui a uns três dias, não é? Pois é. O cara, ele é realmente muito importante e provavelmente tem muitos alvos nas costas. Você vai deixar durante esses três dias de acompanhar a minha filha e vai acompanhar ele nos seus problemas, nas suas coisas que ele tem que resolver na rua, tudo bem? Sim, tem que proteger ele até o dia do casamento. Ele não pode morrer de jeito nenhum até lá. Sim, senhor. Eu vou acompanhá-lo. Ah, não, cara. O que é isso? Não esquenta com isso. É. Daqui a uns dez minutos eu devo estar chegando aí pra reunião. E aí a gente vai resolver todos os problemas, assinar todas as papeladas que tem que assinar. Ah, e é isso? O quê? Eu não tô te entendendo. Será que dá pra você falar mais alto? Ah, despedido de solteiro? Foi assim. É. Com toda certeza, cara. Preciso disso. Antes de casar. Não que depois que a gente casar vai mudar alguma coisa, né? É tudo questão de negócios. Eu nunca nem vi essa garota na vida. E, sinceramente, eu já vi uma foto dela. Ela nem me chama atenção. É. Eu acho ela meio... Meio feia. Ah, é? Pode até ser assim de beleza, mas de corpo eu devo concordar que ela é uma puta do mal gostosa. Escuta aqui. Você vai se casar com uma pessoa, com uma mulher que é muito boa. E você tá jogando essa oportunidade única no lixo. Se você tratar ela mal, se você ainda casado com ela estiver fazendo esse tipo de coisa, sabe que você vai se ver comigo, tá entendendo? E quem é você pra me falar uma coisa dessas? Por acaso, também é um dos caras que ela pegou já? Eu sabia que ela era meio rodada, mas não sabia que ela tinha pegou uma segurança. A sorte sua é que eu não posso deixar você com um olho roxo, porque você vai casar amanhã. E você precisa estar bem à frente, né? Mas não se preocupa que depois disso, se você der mais um deslice desse, eu acabo com você. Ei, Bang Chan, não fica triste. Você vai ver que depois da cerimônia, tudo vai dar certo e... Você não é um garoto ruim. Eu gosto de você. E preferiria muito que minha filha estivesse casando com você agora. Mas você vê que no final vai dar tudo certo. Bang Chan, por que você saiu da cerimônia ontem quando acabou? Eu pensei que você ia esperar pra saber qual era a sua surpresa. Mas como você não tava lá, eu vou te falar isso hoje. Você sabe que, por algum motivo, né? O marido da minha filha, o ex-marido, já que agora ela é viúva, acabou falecendo ontem de uma forma muito repentina. Eu acho que ele se arrependeu de ter casado e acabou se suicidando. Será que me entende? Você pode viver ela agora. SN, eu... Eu realmente não entendi o que aconteceu. Tipo, você tava sabendo disso? E por que você não me falou nada? A gente teve que ficar todo esse tempo afastado, sem conversar, sem poder chegar perto de você, poder fazer qualquer coisa. Eu sei que talvez se eu soubesse isso atrapalharia o plano, mas mesmo assim, eu fiquei muito, muito chateada. Eu realmente senti muito a sua falta. Me desculpa por ter sido grosso com você nesse tempo. Eu te amo muito. E eu espero que realmente agora seu pai deixe a gente ficar tranquilo. Bom, pelo menos ele parece estar bem tranquilo quanto a isso, né? Eu te amo muito.